Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como aplicar o papel de parede com desfoque legal como você pode ver esse meu papel de parede aqui ele está com desfoque se eu apenas dar dois cliques sobre ele a foto volta ao normal e dá para você estar fazendo isso aí com qualquer foto e é bem simples utilizando apenas um aplicativo que eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí para você baixar e fazer a instalação então para você poder aplicar esse papel de parede você vai utilizar o aplicativo mais um após ter feito a instalação do aplicativo você abre ele aí vai vir nesses três pontinhos aqui embaixo e vai vir em customizar aqui em customizar tem duas opções você usar o papel de parede dele padrão e tem a opção de você usar uma foto sua da galeria vamos aqui escolher uma foto da galeria clicando na engrenagemzinha abaixo aqui vai aparecer suas fotos que você tem na galeria nesse caso aqui vou escolher essa aqui do teclado vou dar um play aqui nesse botão em cima para confirmar como você pode ver o papel de parede já apareceu aqui e você simplesmente vai vai confirmar novamente nesse vezinho aqui em cima confirmou pronto basta você agora pegar fechar aqui o aplicativo e aí já está o papel de parede com desfoque grau ciano basta você dar dois cliques sobre a tela e a imagem volta ao normal bem legal como você pode ver olha só bom então pessoal espero que você tenha gostado de mais esse aplicativo aí link para download reforçando a descrição do vídeo não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo que é muito importante tem alguma dúvida comenta no vídeo aí nos vemos no próximo vídeo e não se esqueceram vídeos todos os dias agora no canal a partir das 19 horas fica com deus nos vemos no próximo vídeo fui no próximo vídeo